No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar, entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais, para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar, o programa saudável na internet. Boa noite, boa noite a você que nos acompanha, acompanha 92,1 através das plataformas digitais, no YouTube e também no Facebook, seja bem-vindo, a partir de agora no ar, o nosso saúde e bem-estar. Como toda sexta-feira, nós estamos chegando para trazer assuntos importantes e relevantes, com toda certeza que podem contribuir muito para o seu conhecimento nesta área. E claro, com toda certeza, a gente espera em breve retornar aqui as nossas entrevistas ao vivo, mas enquanto estamos vivendo este momento de pandemia, você está tendo a oportunidade de rever alguns programas que já foram ao ar aqui com a gente. Claro, assuntos importantes e relevantes. E hoje nós vamos reapresentar aqui um programa que trouxe um assunto fundamental, que é importante, sobre infertilidade e reprodução assistida. Quantas pessoas estão buscando aí ter filhos e acabam passando por algum problema? Hoje nós vamos tentar esclarecer, através da representação deste programa, algumas dúvidas e algumas alternativas, então, para resolver ou trazer como solução para este problema. E para falar sobre infertilidade e reprodução assistida, nós recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Karina Silveira Pedroso Santos, ela que tem curso intensivo modular e reprodução humana, e também a doutora Carla Becker, ela que atua na área da infertilidade da Clínica Sara, Serviço de Assistência e Reprodução Assistida. São duas especialistas que vão nos colocar a par desse assunto, que é infertilidade e reprodução assistida, aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Sempre um assunto importante, toda sexta-feira a gente tem convidados especialíssimos aqui com a gente, hoje o nosso assunto será infertilidade e também a reprodução assistida. E para isso, nós estamos recebendo com muito prazer aqui em nossos estúdios, duas excelentes profissionais da área, para que a gente possa falar sobre este assunto e também, claro, aprender um pouco mais dentro do nosso programa de hoje. Hoje estou recebendo a doutora Karine Silveira Pedroso Santos, que ela é formada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem residência em ginecologia e obstetrícia em Campo Grande, especializada em ultrassom pela PUC Goiás, curso intensivo modular de reprodução humana pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva de São Paulo, atua também na área de infertilidade na Clínica Sara, que é Serviço de Assistência à Reprodução Assistida, aqui na cidade de Dourados, também faz parte aí do atendimento na área de saúde pública aqui do nosso município. Doutora Karine, obrigado por estar aqui conosco, por participar do nosso programa. Obrigada, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar falando de uma área tão importante, e que acomete vários casais, e a gente sabe que de uma forma negativa, o casal que passa pela infertilidade é um casal que sofre, porque o desejo de gestar, o desejo de constituir uma família, num casal é sempre muito forte, então a gente quer sempre estar falando, divulgando e ajudar esses casais. Com toda certeza e vai contribuir muito, sem dúvida nenhuma, aqui no nosso programa. E claro, junto com a doutora Karine, estará conosco também aqui a doutora Carla Becker, é formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, Residência Médica em Ginecologia e Obstetricia em Porto Alegre, curso intensivo modular de reprodução humana pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em Medicina Reprodutiva de São Paulo, também atua na área de Infertilidade na Clínica Sara, Serviço de Assistência à Reprodução Assistida, aqui em Dourados, também na área pública de saúde do nosso município. Doutora Carla, também seja bem-vindo, obrigado por participar conosco. Eu também agradeço o convite, para a gente conversar de um tema cada vez mais atual, de infertilidade, graças ao progresso nessa área, muitos casais estão realizando o seu sonho de ter bebês, e é da nossa área, da nossa área de ginecologia e obstetrícia, que os casais estão nos buscando para informação e para sucesso de ter um bebê. Que bacana, e assim a gente vai ao longo do programa tentar entender um pouquinho mais de como funciona esse processo, umas dicas importantes e interessantes, e também, claro, vamos atualizar com relação àquilo que é possível ser feito aqui pertinho da gente, no nosso município, até porque a gente sabe que nós temos profissionais mais qualificados como nós estamos recebendo aqui no programa de hoje. Daniel Santos, mais uma vez com a gente aqui no nosso programa, boa noite, seja bem-vindo. Um abraço para você, Paula, boa noite para as doutoras Karine, e também a doutora Carla, presente aqui no programa desta sexta-feira, e esperamos poder contribuir com os nossos amigos que estão nos vendo a partir de agora. Com toda certeza, né? E mais uma vez, eu lembro a você que está nos assistindo, já aproveita para compartilhar com seus amigos, ajudar, claro, com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Para a gente começar esse nosso bate-papo, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, doutora Karine, primeiro gostaria que a senhora falasse quais são as principais causas da infertilidade. Então, as causas de infertilidade podem ser femininas ou masculinas, né? Então, a principal causa, 50% das causas são de cunho feminino, e o principal fator que interfere na fertilidade da mulher é a idade. Depois dos 35 anos, a fertilidade da mulher cai bastante. Então, esse é o principal fator. E aí tem as doenças, né? Que podem acometer a mulher. A principal delas é a endometriose. E aí tem miomas, pólipos, distúrbios hormonais, né? O mais comum é a síndrome dos ovários policísticos, né? E no homem, a principal causa é a varicocele, né? O homem também sofre com a fertilidade ao longo dos anos, mas muito menos do que a mulher. Mas a principal causa no homem é a varicocele, que é as varizes na bolsa escrotal. E aí tem hábitos de vida, tem fatores ambientais que também podem interferir na fertilidade do casal. Como, por exemplo, o uso de drogas ilícitas, o tabagismo, o consumo prolongado e crônico do álcool, né? E atividade física intensa também pode afetar a fertilidade. E aí tem alguns fatores ambientais, como a exposição profissional a altas temperaturas, a pesticidas, solventes, né? Que são agentes tóxicos. E tem também aquelas questões que podem atingir os dois, né? Como a obesidade, né? Que também atrapalha, porque a gordura produz hormônio e acaba atrapalhando nessa fertilidade do casal. E, no geral, são essas as causas. Mas para a mulher, o principal é a idade. Já antes do Daniel fazer o questionamento dele, e aqui observando atentamente a sua resposta, a gente percebe que os fatores são muitos, né? E a gente até consegue observar, assim, na sociedade, que de repente até a percepção que a gente tem que parece que é raro a infertilidade, mas é muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? É muito comum. E hoje em dia, cada vez mais, né? Principalmente porque a mulher tem deixado, tem postergado a maternidade, né? A mulher tem optado primeiro em, na sua vida profissional, investir nessa questão profissional, e aí ela acaba adiando um relacionamento, um casamento, e mais ainda a vontade de ter filhos, né? Então, com o passar do tempo, infelizmente, a mulher vai sofrendo, os ovários vão envelhecendo, e ela vai perdendo a fertilidade ao longo dos anos. Ainda dentro desse assunto de, você disse, sob respeito de alguns medicamentos que a pessoa faz uso, a mulher, principalmente, os anticoncepcionais pode, em algum momento, tornar essa mulher infértil? Não. Os anticoncepcionais, eles não influenciam na fertilidade da mulher. Aliás, eles até protegem, muitas vezes, principalmente contra a endometriose. Então, isso é um... A gente escuta muito isso, os pacientes perguntam muito, e tem esse, né, essa dúvida. Mas o anticoncepcional, ele não interfere na fertilidade. O que interfere, realmente, é a idade. Doutora Karine, quanto tempo é considerado normal o casal fazer tratamento para engravidar sem ser considerado infértil? Então, até pela definição de infertilidade, a gente considera o casal infértil após um ano de tentativa, né, de relações sexuais frequentes, irregulares, e sem uso de nenhum método anticoncepcional. Então, depois de um ano, esse casal é considerado infértil, e aí a gente tem que começar a investigar. É claro que quando a mulher tem mais de 35 anos, a gente não aguarda um ano, a gente aguarda seis meses para começar a investigar. Até porque a gente sabe que a fertilidade dela vai cair muito depois dessa fase, então a gente não fica esperando um ano. Seis meses para essa mulher já é o suficiente para a gente começar a investigar. Agora, doutora Carla, dentro disso que a doutora Karine está falando, quando se espera esse período, e aí não há a fertilidade, tem essa dúvida com relação à fertilidade, quais são os principais exames, os primeiros exames que podem ser feitos tanto no homem quanto na mulher para se detectar essa infertilidade? Bom, antes dos exames, nós temos que lembrar da história clínica, porque para você pedir um exame, você tem que se basear em alguma coisa. Então, a história desse casal, porque pode parecer uma coisa não importante, mas devido à vida corrida, qual é a frequência sexual desse casal? Eles moram na mesma cidade? Porque assim, no momento que você vai pedir exames, você tem que saber quais vão ser os exames que vão ajudar aquele casal especificamente. Então, uma boa história clínica nos ajuda e nos direciona na questão de exames complementares. Dentro desses exames, nós vamos de exames básicos de sangue, exames laboratoriais, onde nós vamos ver a questão da taxa hormonal, nós vamos ver uma coisa muito importante, que é a reserva folicular, que como a Karine disse, um grande problema hoje é a demora para tentar a gravidez. 25% das mulheres com mais de 35 anos vão ter dificuldade para engravidar. Então, aí nós vamos passando de acordo com a história clínica, nós vamos vendo a complexidade dos exames. Então, nós vamos em exames laboratoriais, de sangue, depois nós vamos pensar em exame de imagem, dentro do exame de imagem, nós vamos ter o ultrassom, a ressonância, depois nós vamos fazer um exame de permeabilidade tubária, que é uma esterossalpingografia, vai aumentando a complexidade. Uma esterossalpingografia, desculpa, uma esteroscopia, ou uma esterossonografia, que é um exame de ultrassom, onde joga líquido dentro do útero, uma videolaparoscopia, que daí nós já estamos pensando num exame mais invasivo. Isso pelo lado feminino. Pelo lado masculino, além da parte hormonal, sempre se pede o espermograma. Então, o espermograma é um exame essencial na investigação do homem, mas sempre baseado na história clínica. Então, nós não vamos pedir uma videolaparoscopia antes de fazer os exames mais básicos e menos invasivos. Então, desses exames laboratoriais, principalmente no homem, se faz também a medição da testosterona no homem. Esse exame, qual é a importância desse índice de testosterona? Porque ele é mais para a questão do libido ou ele influencia exatamente na fertilidade, essa falta de testosterona? Ele influencia na fertilidade, porque a testosterona é o hormônio do homem, assim como o estradiol é o hormônio da mulher. Se nós não tivermos testosterona, ele não vai ter uma boa espermatogênese, que é o que a Karine falou, que tem principalmente essas drogas, tabaco, maconha, excesso de álcool. Os próprios anabolizantes que estão sendo utilizados, eles interferem na produção de testosterona e na produção, na espermatogênese, na produção do espermatozoide. Doutora Carla, o tratamento existe, a gente sabe, mas quais são esses tratamentos para a infertilidade? Bom, os tratamentos para a infertilidade vão estar baseados no resultado que a gente tem da investigação. Então, o tratamento, ele pode ser de baixa complexidade ou de alta complexidade. Os de baixa complexidade, basicamente, são o coito programado e a inseminação intraútero. E o de alta complexidade é a fertilização in vitro ou a implantação intracitroplasmática do espermatozoide. Assim, de forma genérica. Os outros tratamentos, por exemplo, um tratamento para a infertilidade é uma obstrução de trompa onde requer uma cirurgia. Uma retirada do pólipo, aonde você vai fazer uma esteroscopia. Então, assim, sempre tem que ver qual é a causa para ver o tratamento. Mas, se nós não acharmos causa cirúrgica, se nós não acharmos causa hormonal, aí se vai ou para a baixa complexidade ou para a alta complexidade. Muito bem. Doutora Karina, a gente já falou aqui alguns fatores, algumas causas, pelo menos as mais comuns, que causam essa infertilidade. Mas eu gostaria de voltar em dois pontos que me chamaram a atenção. A primeira questão é obesidade, né? E a questão do uso também pela prática de doenças sexualmente transmissíveis. Isso muda de indivíduo para indivíduo? Ou necessariamente as pessoas que estão em obesidade ou que tiveram alguma doença sexualmente transmissíveis, o índice de infertilidade dela aumenta significativamente? Aumenta. Aumenta sim. Mas é claro que a gente nunca tem um fator só num paciente. Então, esse paciente, ele traz outras coisas juntos. Então, por exemplo, na questão da obesidade, como eu disse, a gordura produz hormônio e altera todo o ciclo menstrual da mulher. Então, tem mulher, por exemplo, que não tem um ciclo regular e só o fato dela perder peso, o ciclo já regulariza. Então, para a mulher poder ovular e estar fértil, ela tem que ter um ciclo regular. Então, a obesidade realmente atrapalha bastante. E a gente pensa também na questão já da gestação, né? Porque a paciente obesa que engravida, ela acaba tendo uma gestação de alto risco, né? Com um risco enorme até para ter diabetes gestacional e risco de vitalidade fetal também, né? E a questão da atividade física, a gente sabe também que a atividade física intensa, né? Não é a atividade física que a gente pratica no dia a dia. É para aquelas pessoas que são atletas, né? Que vivem disso, que fazem exercício o dia todo. Então, essas pessoas também têm uma mudança da sua produção hormonal normal e acabam tendo a sua fertilidade também afetada. E tanto que a gente sabe que muitas atletas, elas entram em amenorreia, que é não menstruam simplesmente porque praticam muita atividade física. E aí, dentro das DSTs, por exemplo, e aí, claro, talvez a mais grave, a AIDS, em alguns casos, se acontece a gestação, a criança também pode trazer essa doença consigo, né? Sim, sim. No caso das doenças sexualmente transmissíveis, o principal problema na questão da fertilidade é a obstrução, né? Porque essa paciente, falando no caso da mulher, a mulher que pegou uma doença sexualmente transmissível, essa doença pode acometer o sistema reprodutor feminino, então, vai passar por um processo infeccioso, inflamatório, e dependendo do local que essa inflamação, esse processo se instalar, principalmente trompa, essa mulher pode ter uma obstrução de trompa. E aí, ela tendo as trompas obstruídas, ela não tem como engravidar por meios naturais, né? Então, as doenças sexualmente transmissíveis, elas podem deixar sequela no aparelho reprodutor feminino e, por isso, trazendo a infertilidade. No caso da AIDS, né, e das outras doenças também, se não tratadas adequadamente, podem afetar o bebê e o bebê nascer com a doença, sim. Doutora Karine, após detectada a infertilidade pelo especialista, o início do tratamento, quais são os fatores, se existem, né? Claro, os fatores que podem prejudicar esse tratamento do casal, do homem ou da mulher. Então, depende muito dessa causa, né? A gente sempre está falando da causa da infertilidade, né? Quando a gente pede esses exames iniciais, né, antes da gente descobrir a causa, o que vem alterado tem que ser tratado antes, né? Então, às vezes, a gente pede, por exemplo, dosagem de hormônios da tireoide, porque se tiver alterado, tem que ser tratado, né? Então, tem hormônios que a gente dosa e tem, a gente colhe o preventivo, né? Então, tem todas, todo um protocolo que a gente segue de exames que, se tiver alguma coisa alterada, a gente tem que tratar antes. Então, esse é um dos fatores que pode atrapalhar ou retardar o início do tratamento, né? Porque, às vezes, a paciente tem que tratar uma patologia para poder começar esse tratamento de reprodução assistida. e sempre quando a paciente vai começar o tratamento, o tratamento sempre começa no começo do ciclo menstrual, então, quando a paciente vai começar, a gente primeiro faz uma ultrassom nessa paciente para ver se os ovários estão legais, se o útero está legal, porque ela pode ter, por exemplo, um cisto ovariano, né? Ela pode ter alguma coisa que ficou do ciclo anterior. E se isso está presente, naquele momento, a gente não pode começar o tratamento. Tem que retardar também. Então, resumindo, o tratamento, ele não começa antes de sanar todos esses fatores e riscos que aparecem. Exatamente. Porque, como eu disse, é difícil a gente achar um fator só num casal. A gente sabe que 50% das causas de infertilidade, 50% é de cunho feminino, 30% é de cunho masculino, e 20% é dos dois. Então, a gente não consegue achar uma causa só, né? Então, às vezes, a gente pega uma mulher com endometriose, mas ela tem também um distúrbio de tireoide, ela está com uma anemia, né? Então, são várias causas que podem influenciar. Então, a gente tem que fazer todo esse tratamento, preparar bem essa paciente para passar pelo tratamento e também preparando já para a gestação. Aí, vocês estão falando aqui da questão do casal, o histórico do casal e tudo mais. Quem se propõe a fazer esse tipo de tratamento então, o casal tem que caminhar junto. Ele procura... Com certeza. Ou, no caso do homem, vai no urologista e a mulher na ginecologista, ou é tudo feito através de um mesmo local? Não, a gente... Quem faz tudo isso é quem trabalha com a infertilidade, né? Então, a gente já faz a pesquisa do casal. Então, antigamente, a gente tinha até uma dificuldade porque os homens têm um receio muito grande para fazer o exame, né? O espermograma e eles acham que o problema sempre está com a mulher, né? A maioria das vezes está, mas nem sempre, né? Então, tem muitas vezes que o homem adia para fazer o exame e a mulher passa por todos os exames. Quando ela vê que ela não tem nada, daí que o marido resolve fazer o exame dele. Mas, assim, a gente já pede para o casal. Que legal. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira falando sobre infertilidade. Também vamos entrar um pouquinho mais na questão de reprodução assistida. E, claro, no nosso programa eu faço sempre esse convite especial para você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Já deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações. Assim você é informado toda vez que o programa entrar no ar e não perde o programa ao vivo aqui com a gente. Claro, se inscreva no nosso canal. Assim você vai ter acesso a toda a nossa playlist de programas que já foram com outros assuntos para você rever, compartilhar com seus amigos, enfim, aproveitar esse conteúdo importante que chega até você através das nossas plataformas digitais. E chega, claro, sempre até você, sempre no oferecimento do nosso colaborador, a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. É poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul. Poder contar com farmácia e laboratórios próprios e um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Mas acreditamos que este é o cuidado que você merece. Porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos Unimed Dourados. Saúde e bem-estar desta sexta-feira, dia 29 de novembro. Doutora Carla, aqueles casais, aquela mulher ou aquele homem que resolva fazer um tratamento contra a infertilidade. Aí vem aquela pergunta, existem efeitos colaterais? No caso da mulher que talvez se preocupe um pouco mais, como por exemplo, engordar? Então, todo tratamento para a infertilidade, ele passa por hormônio, né? Mas engordar não é um efeito colateral. A gente pode ter os efeitos colaterais, um que a gente tem uma preocupação um pouquinho maior é da hiperestimulação ovariana. Porque os medicamentos, principalmente para alta complexidade, eles têm uma dose alta dos análogos, né? Dos hormônios que vai se utilizar. Mas engordar não. Não é um efeito colateral da indução para captação de ovos ou para inseminação intraútero ou para o coito programado. Doutora, esgotada todas as tentativas do casal no tratamento da infertilidade para engravidar, aí de repente não tem sucesso, né? Mas a família continua querendo ter filhos. No caso, qual o próximo passo que vocês tomam nesse sentido para buscar a solução do problema? Então, nunca a gente vai dizer que esse casal não vai engravidar, né? Não é porque eles tiveram uma tentativa frustrada ou, às vezes, tem situações onde nós não achamos uma causa. Esse casal, ele tem uma infertilidade sem causa aparente. Mas nós precisamos sugerir e propor algum tratamento mesmo que nós não achamos a causa. Então, assim, nós vamos avaliar, analisar a história desse casal e vamos sugerir, olha, talvez para vocês a melhor chance seja uma fertilização in vitro ou outro casal, uma inseminação intraútero ou um coito programado ou em algumas situações, isso é muito importante que a gente converse, são casais onde não existe mais uma reserva folicular boa nessa mulher e a gente tenha que sugerir uma doação de óvulo. Então, essa mulher, ela vai gerar o seu embrião, ela vai receber o seu nenê, ela vai parir, ela vai amamentar um óvulo de doadora cujo sucesso é muito grande. Por quê? Porque as pacientes que são doadoras, elas, aqui no Brasil, as pacientes doadoras, elas também estão em tratamento para a infertilidade. E a chance dessas mulheres que não têm uma boa reserva em engravidar com um óvulo de doadora, cuja idade máxima vai ser 35 anos, é mais de 40%. Aqui em Dourados existe esse programa? Existe. Da doação? Existe no Brasil inteiro. Muito bom, né? O doutor Acarine, a doutora Carla apresentou algumas formas aí, por exemplo, de quem não consegue engravidar e resolve optar por uma outra maneira. Eu gostaria de abordar agora com relação à fertilização in vitro, por exemplo, né? A gente sabe que ela é composta de algumas etapas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas etapas, quais são as principais ou as primeiras delas. Bom, primeiro vamos entender o que é a fertilização in vitro, né? Então, é in vitro porque a fecundação não acontece dentro do sistema reprodutor da mulher. Então, essa mulher tem que passar, primeiro, por uma fase de indução de ovulação, que é a fase do uso dos hormônios, né? Porque a gente vai controlar todo o ciclo dessa mulher. Então, ela vai usar num período entre 10 a 12 dias as medicações. Isso tudo começa no começo do ciclo menstrual, que é quando a mulher menstrua, né? Então, ela começa a usar as medicações. Nesse período, ela tem um acompanhamento por ultrassom lá na clínica. e a gente vai acompanhando o crescimento desses folículos. E aí, ela passa pela fase, a segunda fase do tratamento, que é a fase de coleta dos folículos, né? Então, a gente acompanha o crescimento e no momento que eles crescem até o ponto ideal, essa mulher vai ser levada para um centro cirúrgico, vai ser sedada, e a gente vai puncionar os ovários dessa paciente para coletar esses óvulos, né? Esses óvulos já maduros. Então, coletando esses óvulos, esses óvulos são levados para o laboratório e no mesmo dia, o esposo vai na clínica, colhe o sêmen também. A gente colhe os espermatozoides, os espermatozoides são colocados numa incubadora, junto com os óvulos e vão se formar os embriões em laboratório, né? Então, essa é a segunda fase. Esses embriões formados, eles ficam nesse meio de cultura entre três e cinco dias, né? Crescendo, se reproduzindo, até que chega o momento da gente pegar esses embriões e transferir para o útero da mulher. Então, o que vai acontecer no laboratório é a fecundação. Por isso que chama fertilização in vitro. E aí, a terceira fase é a transferência desses embriões para dentro do útero da mulher. E quando essa fertilização in vitro não dá certo na primeira tentativa, existe um prazo determinado para se fazer um teste novamente? Não. A paciente já pode, no ciclo seguinte, já tentar novamente um novo estímulo. Isso tudo vai depender o período, o prazo, para fazer um novo estímulo, de acordo com a resposta que ela está tendo e de acordo também com os efeitos colaterais, como a gente já conversou, tem pacientes que no próximo ciclo já estão em boas condições, os ovários já estão de tamanhos bons para fazer uma nova indução. Tendo algumas que não, que não podem fazer num primeiro momento, né? Que teriam que esperar um ou dois ciclos para daí iniciar o processo. Assim, o doutora Carla, e ainda até dentro desse assunto que a gente está abordando com relação à fertilização in vitro, existe uma idade mínima e uma máxima para a mulher realizar esse procedimento? Então, a idade mínima não existe, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Veja bem, todos esses protocolos, todas as idades, número de embriões, quantos embriões pode transferir, tudo é regido por uma resolução do Conselho Federal. Isso é lei no país e todas as clínicas têm que seguir essas normas. Então, a idade mínima não existe, mas a idade máxima é de 50 anos para transferência, para receber embrião. Veja bem, receber o embrião, não quer dizer que ela vá fazer o processo com 50 anos. Talvez ela já tenha embriões congelados, talvez ela vá receber um embrião de uma outra doadora. Então, assim, pela resolução, a idade máxima para receber embrião e 50 anos. Acima dessa idade, aí são casos especiais onde o médico que está acompanhando a paciente vai ter que justificar por que que ele vai fazer esse procedimento e tem que constar um documento assinado pela paciente onde ela sabe dos riscos que ela vai correr numa gestação com mais de 50 anos. Isso é baseado numa resolução do Conselho Federal de Medicina. E aí essa questão da idade entra até por isso que a gente está falando da qualidade desse embrião, da qualidade desse óvulo, por isso que de repente a coleta pode ser feita lá quando ela tem por exemplo 25, 30 anos e de repente quer esperar um pouco mais. Com homem é a mesma coisa, existe casos de homens que também fazem a guarda de espermatozoides para serem utilizados e acaba depois fazendo de repente uma vasectomia e depois tem a possibilidade de fazer dessa forma. É mais nesse sentido dessa coleta acontecer quando está entre aspas mais saudável, né? São óvulos mais jovens. Então assim, dentro dessa resolução porque o homem ele também pode ser doador de espermatozoides. Então na resolução como doador o homem tem que ter no máximo 50 anos. Doutora Carla, qual é a diferença entre inseminação ou inseminação digo artificial e a fertilização in vitro? Então, a inseminação intraútero é considerada um método de baixa complexidade. O que que acontece na inseminação? Você vai estimular a ovulação da mulher você vai acompanhar por ultrassom qual é o momento que essa mulher está ovulando neste dia o marido vai colher o esperma vai se preparar o espermatozoide e vai se colocar dentro do útero da mulher. então está sendo feita a transferência de esperma espermatozoide na fertilização in vitro como a doutora Karine explicou nós vamos transferir o embrião então a fertilização ou a implantação intracitoplasmática de espermatozoide é alta complexidade então nós já captamos nós já implantamos um espermatozoide dentro desse óvulo já virou embrião e nós vamos transferir embrião e na inseminação intraútero nós vamos transferir espermatozoide um é baixa complexidade o outro é alta complexidade a grande diferença é a questão da fecundação a fecundação na inseminação ela acontece dentro do sistema reprodutor feminino e na fertilização no laboratório e aí independente dessa qual escolha se é in vitro ou a inseminação já é possível escolher aí por exemplo o sexo do bebê possível é mas não é permitido eticamente não é permitido como a Carla disse o Conselho Federal de Medicina regulamentou todas essas questões de reprodução assistida idade quantidade de embriões que podem ser transferidos e também essa questão de escolha de sexo isso é eticamente proibido é possível exceto a escolha do sexo exceto se houver um casal que tem doença genética ligada ao sexo então até é uma indicação de fertilização in vitro aqueles casais que por exemplo se nascer menina todas as meninas não vão ser viáveis que existe algumas doenças que são ligadas ao sexo então nesses casos especiais você vai fazer uma escolha uma seleção de sexo mas aí é por uma questão de saúde do fetinho entendi doutora Karine no caso desses métodos utilizados tanto na inseminação quanto na fertilização durante a gestação há possibilidade maior de se gestar gêmeos ou não? Sim gêmeos trigêmeos até quatro até quatro dependendo da idade porque a gente induz o ciclo da mulher então num ciclo natural num ciclo natural normal a mulher ovula um óvulo por mês então quando acontece uma gestação gemelar ou trigemelar natural é um erro do processo ovulatório ou esse embrião se dividiu em dois ou ela teve uma dupla ovulação então naturalmente isso pode acontecer mas é considerado um erro quando a gente está falando de reprodução assistida a gente medica essa paciente com doses hormonais para a gente ter o controle do ciclo dela mas a gente não consegue controlar a quantidade de óvulos que vão amadurecer que vão crescer e vão amadurecer então existe a possibilidade maior de vir gêmeos sim porque a gente não tem esse controle de quantos vão amadurecer é claro que na inseminação a gente não pode ter mais que três porque senão a gente tem que suspender o ciclo porque aí o risco é muito alto então quando a gente fala de inseminação as doses hormonais são menores até porque a gente tem que estimular um pouco menos quando a gente fala de fertilização como a gente vai captar todos esses óvulos então a gente já usa doses hormonais maiores que é onde a paciente tem um pouco mais de efeito colateral também algumas mas assim a chance dela engravidar acaba sendo muito maior porque a gente consegue mais óvulos e quando a gente transfere esses embriões a paciente tem a opção de escolher se ela quer transferir apenas um embrião mas o conselho federal de medicina também regulamentou a quantidade de embriões que a gente pode transferir e isso varia de acordo com a ideia da criança então o suporte da clínica nós como médicos nós não podemos ser técnicos só nós temos que ser parceiros desse casal e tentar estimular para que eles não desanimem e se a gente vê que realmente eles não tem possibilidade ou eles já estão cansados ou eles não tem mais condições financeiras porque nós temos que falar na parte financeira também a fertilização in vitro ainda não é uma realidade para todos embora existam serviços no país do SUS em São Paulo nós temos um hospital que faz atendimento pelo SUS mas ele não é totalmente pelo SUS porque a parte medicamentosa o casal acaba tendo que pagar então naqueles casos onde a gente vê que o casal não consegue mais ou não quer mais nós também temos que pensar na adoção não é esse o nosso o nosso desejo que não dê certo mas também temos que apoiar esse casal se eles resolverem que vão partir para a adoção sim doutora Carla no caso do homem que fez vasectomia e de repente ele quer fazer a reversão ele também tem que passar por um processo de tratamento depois da reversão até para se tornar fértil novamente ou isso independe fez a vasectomia quer voltar e ele continua fértil do mesmo jeito então a reversão da vasectomia ela é possível o grande diferencial é o tempo há quanto tempo que ele fez essa vasectomia então dentro dos primeiros cinco anos a chance de dar certo de voltar a ter uma espermatogênese de boa qualidade é grande e a partir de 15 anos é pequena então a gente tem entre 5 e 15 anos aqueles casos casos onde temos sucesso mas que também temos em sucesso ele não precisa fazer nenhum tipo de tratamento a mais falando especificamente em reversão de vasectomia nós não estamos falando naqueles casos onde o homem fez a reversão da vasectomia e a qualidade da espermatogênese não ficou totalmente adequada então nesses casos às vezes eles tem que complementar com algum complexo vitamínico às vezes usar até um citraticlomifeno mas assim o homem fez a reversão da vasectomia ele vai fazer um espermograma e de acordo com o resultado desse espermograma ele vai ter chances ou não de engravidar essa mulher vamos que a reversão da vasectomia não tenha sido um sucesso ou ela não é possível mais de ser feita a gente pode fazer uma punção de testículo e tentar fazer uma aspiração direta de um espermatozoide bebê vamos dizer assim de uma espermátide e também usar essa técnica para sucesso de fertilização in vitro mas especificamente da reversão da vasectomia vai passar pelo procedimento cirúrgico depende muito da técnica da experiência do urologista que está fazendo isso do material que é utilizado geralmente tem que se usar microscópios para ter uma boa uma boa recanalização exatamente sim deixa eu até aproveitar esse assunto até falando ao inverso doutora Karina até por questão de curiosidade talvez o urologista pudesse ser mais específico no assunto mas o Daniel falou de alguém que tinha vasectomia faz a reversão para novamente ter filhos e aí depois desse processo todo ele pode novamente fazer a vasectomia novamente ou não há mais a necessidade ou não precisa ou não é possível pode sim pode porque a partir do momento que ele fez a reversão e deu certo então o canal está funcionando então os espermatozoides estão passando então ele está fértil de novo então se ele quer se ele optar por um método anticoncepcional irreversível ou de longa duração aí sim ele pode fazer novamente a vasectomia ainda sobre esse caso antigamente se buscava esse tipo de procedimento fora de dourados hoje como que está sendo feito e qual é a qualidade desse tratamento aqui no município doutora então nós temos o prazer de trazer a clínica SARA que é o serviço de assistência reprodução assistida aqui para dourados é a primeira clínica de infertilidade na cidade e porque o primeiro centro de infertilidade do estado foi em campo grande e muitas as pacientes tinham que procurar a capital ou fora do estado os grandes centros principalmente São Paulo e essa demanda sempre foi muito grande então tem três anos nós reunimos um grupo de seis ginecologistas e abrimos esse serviço estamos atendendo a população de dourados e região nesse sentido e aqui a gente faz todas as técnicas de baixa complexidade e alta complexidade só que a técnica de alta complexidade que é a fertilização em vitro a gente tem uma parceria com uma clínica de campo grande que é a clínica gera que é uma clínica de São Paulo já muito experiente a longo tempo que é onde tem a parte laboratorial de manipulação de gametas que é a coleta dos óvulos do espermatozoide e a manipulação desses gametas até formar o embrião então essa segunda e terceira fase da fertilização ainda está sendo feita em campo grande então aqui na clínica Sara a gente faz a primeira etapa que é aquela etapa de indução de ovulação de uso de medicação acompanhamento ultrassonográfico desse crescimento folicular e aí quando a paciente está no dia correto quando esses folículos estão no tamanho ideal a gente encaminha essa paciente para campo grande que é onde ela vai fazer essa coleta e onde vai se desenvolver esses embriões que é a parte laboratorial realmente ou seja podemos dizer que nós estamos bem servidos então hoje nessa área também a gente ainda tem projetos para que no futuro a gente consiga ter toda essa estrutura aqui para a paciente não ter que se deslocar até lá mas essa primeira fase que é a fase de acompanhamento da ovulação é uma fase que a paciente tem que vir várias vezes na clínica então o fato da gente ter aqui em Dourado já assiste muito a paciente evita que ela tenha que ir para campo grande ou para um grande centro às vezes três, quatro vezes ao longo de dez dias e o acompanhamento por parte de vocês profissionais também fica mais prático de ser feito também exatamente às vezes a gente acompanha a paciente até campo grande a gente dá esse suporte emocional para ela lá também e tem o pós depois que essa paciente recebe esses embriões depois de quatorze dias ela vai fazer o teste de gravidez e aí tem todo esse acompanhamento depois também que bacana seja um assunto muito interessante com toda certeza a gente poderia ficar mais horas aqui falando sobre isso mas infelizmente o que é bom dura pouco estamos chegando ao final aqui do nosso saúde e bem-estar desta sexta-feira mas claro quero agradecer sem dúvida nenhuma a doutora Karine que prontamente atendeu esse nosso convite está aqui com a gente eu tenho certeza que contribuiu muito para de repente você que tinha alguma dúvida sobre isso e vai ter a oportunidade como ela disse daqui em Dourados é ter a possibilidade de conhecer um pouco mais a respeito disto doutora Karine obrigado pela participação seja sempre bem-vinda obrigada é um prazer para a gente estar divulgando o nosso trabalho aqui na região e poder também ajudar esses casais que estão passando por essa dificuldade passando por esse sofrimento por essa pressão psicológica pressão familiar então o que a gente quer é realmente ajudar e poder formar famílias felizes que bom doutora Karine também muito obrigado pela sua troca de experiências aqui com a gente tenho certeza que contribuiu muito para quem nos assiste nesse momento e a senhora também sempre bem-vinda que é o nosso programa eu também agradeço a participação e eu só gostaria de deixar assim uma brechinha talvez para um novo programa como a Karine falou que a grande a grande causa de dificuldade para engravidar a idade nós temos que lembrar que as pacientes podem fazer congelamento de óvulos então é preservação da fertilidade feminina mesmo que elas não queiram engravidar naquele momento e temos que lembrar também os casais homoafetivos sim né que também buscam que vão buscar e que talvez possam realizar a sua vontade de ser pai e mãe né dentro do programa de reprodução humana bacana gostei da dica sensacional e é tema sem dúvida para a gente falar mais 45 minutos e lá serão convidadas novamente com toda certeza né porque é bom a gente repete com toda certeza Daniel Sansa também obrigado pela participação aqui conosco abraço muito obrigado que agradeço a participação e claro dá um bom programa sem dúvida nenhuma a questão homoafetiva aqui no Brasil e também no mundo porque a gente é assistido no Brasil e no mundo até a próxima sexta-feira com toda certeza quero agradecer principalmente a você que esteve aí com a gente através do nosso canal no Facebook não esqueça de compartilhar com seus amigos curtir aqui o nosso programa a você que esteve conosco através do YouTube deixa aí o seu like ativa o sininho de notificações se inscreva no nosso canal e se você perdeu aqui uma parte do programa não se preocupe vai ficar à sua disposição em nossa plataforma digital para você rever quantas vezes quiser compartilhar com seus amigos enfim ajudar com que essas informações cheguem a outras pessoas quero agradecer também ao Eder Jofre que esteve conosco nos trabalhos técnicos o auxílio da Cristiane Souza também o Mauro Alcântara na coordenação geral na próxima sexta-feira temos um encontro marcado novamente às 19h aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar um grande abraço e até lá a próxima sexta-feira